Eu fico emocionado galera, muito obrigado a todos vocês por terem vindo Um soneto que parece um remendo Todos falam uma língua que eu não entendo Ando por ruas, avenida e pontes Procuro mais, não encontro horizontes Eu paro, eu ando, eu vou Eu discordo sem parar Sempre sigo em frente Mas eu sei que eu vou voltar É só questão de tempo Só esperar que tudo vai mudar Você vem e vai mudar Sou todo ouvidos por um minuto Eu dou conselhos que nem eu escuto Todo mundo aqui tem algum segredo Eu a esconder desde muito cedo Eu paro, eu ando, eu vou Eu discordo sem parar Sempre sigo em frente Mas eu sei que eu vou voltar É só questão de tempo Só esperar que tudo vai mudar Sempre vai mudar Sempre vai mudar As verdades ficam duas E se cobrem de razão Somem no acaso Somem no acaso Sempre vai mudar Sempre vai mudar Nada vai me parar Nada vai me parar Nada vai me parar E aí